Bom galera, antes de iniciar, eu vou falar para você, se liga bem nisso que eu vou falar, que é muita dúvida do pessoal. Lembrando que no título desse vídeo tem uma hashtag em azul, certo? Onde você clicando nessa hashtag, você abre toda a sequência dos vídeos e dicas em relação a esse vazinho, certo? E nos comentários desse vídeo está o link, o link do nosso site, onde você pode baixar o molde caso você queira fazer esse vazinho, beleza? Então, segue aí as dicas galera. E aí galerinha do canal The Brother, beijo no coração, uma semana abençoada para nós. Galerinha, se liga, se liga na visão aí galerinha, como que eu estou recebendo dúvidas, dúvidas bobas galera, dúvidas bobas, dúvidas que está no próprio vídeo e a pessoa por dar uns pulinhos aqui, uns pulinhos a outro não pega. Então se liga nessa aqui, porque eu vou passar um número de informação bem elevada e bem básica, que todo mundo sabe, mas muita gente que nunca fez, nunca trabalhou, apanha bastante ou tenta trabalhar de uma forma diferente do que eu estou passando. Vamos lá então, primeira dúvida galera, cada modelo de vaso que eu coloco, a pessoa me pergunta, mas eu não vi a montagem, como que faz a montagem? Então vamos lá galerinha, o vazinho de caixa de leite, independente do modelo que você for trabalhar, a montagem é a mesma para todos os vazinhos. Então não tem a necessidade de todo vídeo eu colocar aquele passo a passo da montagem, porque em qualquer vídeo que você pegar, que tiver aquela montagem, você faz. É você ver quantas pecinhas do molde vai para você compor o seu vaso, cortar quantas forem necessárias e fazer aquelas amarrações unindo a parte com parte e fechando com fita até você fechar o seu molde. Então a montagem dele é toda iguais galera, não muda, montagem do vaso, do molde de caixa de leite não muda. Outra coisa que eu falo, é um vazinho para as plantas decorativas. Depois que ele está pronto o molde, eu moldo ele por dentro, eu jogo ele gesso com cimento. Aí a pessoa me falou lá, ah, mas eu fui desmoldar e quebrou. Galera, esse tipo de vazinho eu não desmoldo. Se você quiser usar ele como molde para fazer o vaso por dentro e tirar, então você tem que trabalhar quantas vezes for necessária para fazer a grossura que você quer aqui e esperar o tempo de secagem bem para depois você tirar essa parte da caixa de leite e aí você vai ter o vazinho pronto. E aí é só você trabalhar no acabamento. Nesse caso aqui galera, eu não desmoldo. A caixa de leite funciona também como uma parede para manter a nossa massa corrida e o nosso revestimento firme aqui, entendeu? Para não quebrar, apesar que ele é muito forte, fica muito forte em relação a um vazinho decorativo. Entendeu? Então eu moldo ele aqui dentro com gesso e cimento. Geralmente esses vazinhos, no tamanho padrão de uma caixa de leite, eu faço duas medidas. Primeiro eu faço três de gesso e três de cimento. Preparo a nata, jogo aqui, moldo ele, certo? Depois de moldado, eu espero ele secar uns 15 minutinhos. Preparo novamente a mesma massa de três de cimento e três de gesso. Jogo novamente e moldo ele novamente por cima da outra que nós já colocamos a primeira vez. Então ele vai criar uma parede aqui dentro. Espero secar bem e aí depois eu trabalho com a massa corrida por fora dele, moldando ele e depois dando um acabamento para a gente pintar. Beleza? Então esse tipo de vazinho, galera, eu não desmoldo. O molde fica entre a massa corrida e o gesso que vai por dentro, beleza? Aí vamos lá, a pessoa me pergunta, eu posso usar só gesso para fazer a moldagem por dentro? Sim, pode, porque é um vazinho para plantas decorativas, então não tem problema. Ah, eu posso usar o gesso e o cimento? Sim, é o que eu uso. Prepara. Ah, eu posso usar só o cimento? Não, só o cimento não tem como. Você não vai conseguir ficar segurando o cimento até ele secar. E por ser só cimento com água e uma parede tão fininha, depois que ele secar ele vai quebrar todinho igual barro seco lá, né? Então só em você bater, cortar aqui, ele vai pipocar tudo do lado de dentro. Então tem que ser gesso e cimento para a gente moldar por dentro. Esse molde que eu faço por dentro é para tampar a caixa de leite, beleza, galerinha? E aí a gente vai moldar ele, aí nós vamos ter esse trabalho aqui, ó. Certo, galera? Moldando ele, nós vamos ter esse trabalho aqui, ó. Moldado ele por dentro com gesso e cimento, passado duas vezes, depois trabalhando com ele na massa corrida por fora aqui, ó. Aqui eu vou entrar agora, passei uma primeira de mão, agora vou entrar com aquele reforçozinho com gase, que eu já falei, tá lá nos vídeos, reforçando aqui as partes onde forma a esquina, onde é fechado com fita. Depois que eu fiz esse revestimento, eu acabo de trabalhar na massa corrida. Geralmente eu entro com três passadas de massa corrida. Essa primeira aqui que eu chamo de queimada, eu não conto. Então eu passo ela, depois entro com o reforço, aí passo a primeira e a segunda, depois eu tiro na lixa para dar um acabamento, tirar o grosso, e aí eu passo a terceira e finalizo. E daí a gente vai, se você quiser fazer o detalhe, em extensa, alguma coisa, essa é a hora. Se você já quiser preparar para a pintura, é só você levar para a pintura. Beleza, galerinha? Bom, essas eram as dicas, algumas das dicas que tem deparado muito para mim lá. Certo? Espero que consegui auxiliar mais em alguma coisa, mas a gente vai sempre colocando alguma coisa aí. Beleza? Se cuidem, beijo no coração, e siga as como é que se diz? Recomendação. Valeu, galerinha!